E aí meus amores, tudo bem gente? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos E hoje eu resolvi fazer um spa... 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 day, né? Na verdade um mini spa day, né? Porque, gente, olha o cabelo da pessoa Olha o rosto da pessoa, olha o estado da pessoa, olha a unha da pessoa Então eu tô precisando de uns cuidados aí Falei assim, cara, por que não gravar aqui pro canal? Pra minhas amigas A Mel tá querendo falar com vocês, vem cá, falar com as cheias e com os tios Olha o estado da criança Fala oi! Oi! Fala oi, tias! Oi, tia! Oi, tios! Oi, tia! Manda beijo! Ah, pronto! Então, eu vou dar um trato nesse cabelo aqui Até porque também eu tô gravando tipo o Evolui o Challenge lá pro Instagram Então se você também não me segue lá no Instagram Segue aí, vai! Vou deixar aqui e lá na descrição do vídeo Então eu vou começar tratando esse cabelo, gente Que tá precisando Olha o estado Olha o ninho de marfagafos E vou fazer também uma hidratação de pele, né? Que é ótima hidratação e um ótimo esfoliante Tá bom? Então vamos lá Vamos agora lavar o cabelo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, algum de vocês Alguma de vocês podem me perguntar aí Por que é que eu lavo cabelo com creme, tá? Porque esse creme aqui Da Scala Ele é com wash, tá bom? Ele serve também pra lavagem de cabelo E eu prefiro usar creme Porque ele é menos agressivo Agora vamos fazer aqui a nossa máscara Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pausa para o pãozinho de queijo Gente, eu amo pão de queijo Você também gosta? Adoro, 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 adoro Não é porque eu moro em Minas, não Mas eu sempre amei pão de queijo Sou apaixonada com o pão de queijo Agora é pegar a gilete, amor E raspar a perna Porque eu não me depilo com cera, tá? Porque Até me engasguei Eu tenho horrores, assim A dor de depilação, né? De depilação, assim, no caso de cera, tá? Nunca fiz, não Então, qualquer dia eu vou testar aí Eu vou pagar aí Uma estética pra fazer E trazer aqui pra vocês, tá? Mas agora é raspar mesmo com o barbeador Amor, e bater o barbeador na parede Tô brincando Não vou bater o barbeador na parede, não Porque eu vou raspar a seca mesmo Então vamos lá raspar essa perna, gente Porque eu tô parecendo até a chita Não sei se é a chita, né? A chita do Tarzão Tô parecendo até um orangotão Vou mostrar pra vocês o estado da minha perna Então, olha o estado Não sei se vocês vão conseguir ver, não Dessa perna Tão conseguindo ver? Tá muito cabeluda Vamos à luta Tchau 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 Agora eu vou pra lá fazer a minha esfoliação Pro rosto, tá? Pra quem tem oleosidade na pele É maravilhosa Já preparei aqui a minha misturinha, tá? Vou começar a passar no meu rosto Eu gosto dela assim, bem consistente Porque eu acho bem melhor de se passar no rosto Então eu vou passar aqui, tá? Pra poder deixar agir depois por oito minutos Agora eu vou começar a fazer movimentos circulares no rosto, né? Pra poder o produto, ou melhor, a pele absorver o produto Uma hora depois Pronto, o rostinho hidratado Tá igual popô de neném Bem lisinho, macio, bem sedoso Agora vamos tirar essa massagem do cabelo Ah, e não esqueça de deixar pra mim aí nos comentários Se você está gostando dos vídeos, tá bom? Se você gosta de vídeos assim de rotina De dia a dia, esse vlog E deixa me saber também Da onde você é, tá? Deixa aí nos comentários Não esqueça de se inscrever no canal E deixar aquele like Vamos lá Vamos lá Tchau Tchau Então meus amores Cabelo finalizado Já deu outro visual, né? Já deu outra cara Agora eu vou começar a fazer as minhas unhas Mega rapidinho Porque minha unha não tem muito mistério Eu tiro um pouquinho de cutícula aqui por cima E pinto com a cor que eu acho que vai ficar legal Tá bom? E pinto com a cor que eu acho que vai ficar legal Pronto, gente Pronto, gente Aqui já cutilhei Já lixei Agora é só pintar Vou pintar com esse nudezinho aqui Quem gosta de nude Deixa aí nos comentários Eu nem sempre uso nude não Eu gosto também Mas eu sou mais fã daqueles esmaltes pesadão Sabe? Aquele esmalte vivo Vou começar a pintar aqui rapidinho Música 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 Então, já deu aqui uma grande diferença Aqui nos cabelos, no rosto Já fiz a unha, tá? Agora é só fazer aquela maquiagem básica Pra começar a gravar lá pro Instagram Tá bom? Então, vamos comigo que eu já vou voltar aqui pra vocês Pra mostrar o resultado Eu já pronta Voltei aqui, meus amores Então, já tô aqui produzida, tá? Como vocês viram De hidratação no meu cabelo Fiz essa makezinha Tá bom? Agora eu botei uma blusa Vermelha Tá? Bem basicona mesmo Só pra fazer o Evolui Challenge, tá? Se você não me segue lá no Instagram Segue aí que eu vou deixar aqui E lá na descrição do vídeo Tá bom, gente? Então, foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Do meu spa day, tá? Espero que vocês gostam desse tipo de conteúdo Como eu falei Eu estou inovando, tá bom? Pra ver o que vocês gostam E se vocês gostam mesmo de conteúdo assim Do dia a dia Rotina Não esqueça de deixar aí nos comentários Pra mim saber, tá bom? Não saia daqui sem se inscrever no canal E deixar aquele like pra me ajudar Deixa o like agora Senão você vai se esquecer Tá bom, meus amores? Então, um beijão pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau